Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô gravando essa introdução Hoje é segunda, a festa foi sábado E eu vou gravar essa introdução Minha mãe gravou todos os preparativos lá da festa Pra mim, postando no canal E eu gravei um pouquinho só lá na festa Porque meu celular tava meio ruim de bateria Então eu gravei com o celular dela, com o celular do meu marido Então eu fui gravando uns pouquinhos, né? E eu espero que vocês gostem do vídeo Deixe like pra mim, se inscreve aqui embaixo no canal E é isso, acompanha aí os preparativos que ela gravou Tô costurando batata Cascando Eu tô descascando batata e depois eu mando, tá? Tem muito serviço hoje aqui Costurando é boa, hein? Eu também tô costurando, não, costurando não Cascando batata Assim foi o próximo vídeo E aí Obrigado. 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 Derrama do seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. A Daiane já foi abençoada, o Senhor já derramou o seu amor. A Daiane já foi abençoada, o que o Senhor já derramou o seu amor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo amor derramado. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo morro recheado. Obrigado. 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 Obrigado.